Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 16 em Nosso Mundo Último Episódio, começamos aqui a construir o nosso Nether Hub Galera, se você não viu, será, tá? E o que eu quero seguir nesse vídeo? Esse vídeo eu quero terminar aqui, tá? O nosso Nether Hub 5 Será o resto com essas pedras com Nether, com esse Nether Hack E só substituindo por pedra, tá? Sente pedra liça Mas aí eu quero terminar nesse Episódio ainda, tá? Já não vi, eu lancei série de prendes e gols que errei no canal, tá? É muito importante que você vá lá e veja, tá? O primeiro e o segundo Episódio que eu postei Um Episódio antes e o segundo no dia seguinte, tá? Se você quer ver essa série, vai lá e vê, tá? O primeiro e o segundo Episódio Por aqui eu planeje só fechar, tá? Por que eu passei por Cunho Sem que aqui justamente até eu possa fazer um Cunho, Galera Mas enfim, foi lá e fez o primeiro Episódio, tá? E o segundo se prende gols que... ... 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 Um, dois, três, quatro Um, dois, três 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 Um, dois, dois, três Um, dois, três Bom, lá só está acabado, só ficar uma comida aqui, pera aí, mas bom lá está acabado, só ficar uma comida aqui pra ir lá fazer o técnico. Eu passei com as madeiras e o eucalítico. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.